Olá pessoal, vamos a mais um simulado com questões que mais caem nas provas teóricas do DETRAN. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. A alternativa correta é a letra B. D. Pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Questão 2. A alternativa correta é a letra B. D. Terá que reiniciar todo o processo de habilitação. Questão 3. Ao transitar com o veículo desligado ou desengrenado em ladeiras, o condutor está cometendo. Letra A. Infração gravíssima com retenção do veículo. Letra B. Infração grave punida com multa e retenção do veículo. Letra C. Infração média punida com multa e retenção do veículo. Letra D. Infração leve com retenção do veículo. Letra D. A alternativa correta é a letra C. Letra D. Infração média punida com multa e retenção do veículo. Questão 4. Quando um motorista estacionar junto de hidrantes de incêndio devidamente identificados, terá como medida administrativa CTB no artigo 181 do inciso 6. Letra A. Recolhimento do CRLV. Letra B. Retenção do veículo. Letra C. Remoção do veículo. Letra D. Recolhimento da CNH. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra C. Remoção do veículo. Questão 5. Um dos requisitos necessários, dentre outros, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. E. Letra A. Ter concluído o ensino médio. Letra B. Está matriculado no ensino fundamental. Letra C. Ter concluído o ensino fundamental. Letra D. Sabe ler e escrever. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Saber ler e escrever. Questão 6. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve. Letra A. Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente. Letra B. Utilizar o freio aos poucos e sucessivamente. Letra C. Deixar o veículo em marcha reduzida. Letra D. Deixar o veículo desengatado e utilizar o freio. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra A. Deixar o veículo engatado e utilizar o freio sucessivamente. Questão 7. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam o reflexo na condução do veículo. Ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor E. Letra A. Ouvir música suave em volume moderado. Letra B. Conversar ao celular no modo viva voz. Letra C. Fazer uma refeição leve antes de dirigir. E letra D. Trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Vejam a questão. Letra B. Conversar ao celular no modo viva voz. Essa é uma ação que deve ser evitada, pois afeta a concentração do condutor. Questão 8. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas à condição diversas de vias? Letra A. Chuva e neblina. Letra B. Desvio e buracos. Letra C. Granizo e pista escorregadia. Letra D. Morro e granizo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Desvios e buracos. São condições adversas de vias. Questão 9. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios. Letra A. Baixo nível do óleo do sistema de transmissão. Letra B. Baixo nível de fluido no reservatório. Letra C. Indicação no painel de falha no sistema de arrefecimento. Letra D. Falta de estabilidade em curvas. Letra B. Baixo nível de fluido no reservatório. O condutor deve saber que é um sinal de problema no sistema de freios. Letra B. Baixo nível de fluido no reservatório. Esse fluido aqui é o fluido de frio. Questão 10. Os riscos e os perigos. A questão sujeita. Os usuários no trânsito estão relacionados com os veículos, os condutores, as vias, o ambiente e Letra A. As ações governamentais. Letra B. A fiscalização dos agentes de trânsito. Letra C. O comportamento das pessoas. Letra D. Ao sistema de iluminação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. O comportamento das pessoas. Questão 11. A distância de reação é definida como Letra A. O reflexo no momento. Do momento em que o contorviu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Letra B. Aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Letra C. Soma da distância de segmento com a distância de frenagem. Letra D. Soma da distância de parada com a distância de frenagem. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A. É o reflexo do momento em que o contorviu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no frio. Isso aí chama-se distância de reação. Questão 12. Letra D. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de enrolamento. Isso é os ciclomotores. Eles são conduzidos nas vias urbanas, preferencialmente no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de enrolamento. Questão 13. Fazer ou deixar de que se faça reparo em veículo sobre pista de enrolamento em via de alta velocidade. Constitui infração. Letra A grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B. Gravíssima. Aqui, uma observação. Sempre que tiver alguma questão que possa causar um acidente, pode marcar a gravíssima. Aqui, fazer reparo em veículos sobre pista de enrolamento. Se está sobre a pista de enrolamento, pode causar um acidente. É um perigo de acidente. Ainda mais em via de alta velocidade. Então, é infração gravíssima. Vamos à próxima questão. Questão 14. Além de estar habilitado na categoria B, há no mínimo um ano, o condutor candidato a categoria C, não pode ter cometido nenhuma infração de natureza. Letra A. Média ou grave. Letra B. Grave ou gravíssima. Letra C. Leve ou média. Letra D. Leve ou grave. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Não pode ter cometido nenhuma infração de natureza. Grave ou gravíssima. Questão 15. Estacionar veículo na contramão de direção constitui infração. Letra A. Grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra D. Média. Questão 16. Dirigir com apenas uma das mãos é... Letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Letra B. Proibido em qualquer situação. Letra C. Proibido apenas para condutores recém-habilitados. Letra D. Permitido quando o condutor já tem experiência. A alternativa correta é a letra... Letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudanças de marchas. Questão 17. O pedestre tem preferência no trânsito. Letra A. Em qualquer situação. Letra B. Somente quando a luz vermelha do semáforo para os veículos estiver acesa. Letra C. Somente quando for idoso. Letra D. Somente quando está na faixa de segurança. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. Em qualquer situação. Questão 18. Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz vermelha está acesa. Neste caso, você deve... Letra A. Aumentar a velocidade do veículo e passar. Letra B. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C. Diminuir a velocidade do veículo e passar. Letra D. Observar o tráfego dos veículos e passar. Letra C. Diminuir a velocidade e parar o veículo. Questão 19. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é... Letra A. Manter a mesma velocidade. Letra B. Aumentar a velocidade. Letra C. Reduzir a velocidade. Letra D. Parar o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... C. Reduzir a velocidade. Questão 20. Diante da placa... Aqui temos a placa. É a placa R6A. Você entende que é proibido... Letra A. A. Seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra B. Dar meia volta ou retornar. Letra C. Estacionar no trecho abrangido pela restrição. E a letra D. Parar ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra C. É proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição. Veja que tem um sinal de proibição. Tem estacionar, mas tem um sinal de proibido estacionar. Questão 21. Diante da placa... Aqui temos a placa. R6C. Você entende que... Letra A. Pode estacionar seu veículo no trecho regulamentado. Letra B. É proibida a circulação de veículos especiais. Letra C. É proibido estacionar no trecho abrangido pela restrição, podendo ocorrer paradas breves. Letra D. É proibido parar e estacionar. Ainda que para operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra D. É proibido parar e estacionar. Ainda que para operação de embarque e desembarque, por curto espaço de tempo. Questão 22. Diante da placa, que temos a placa, é a placa R8. Você entende que é... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Letra B. Proibido a manobra de ultrapassagem no trecho regulamentado. Letra C. Proibida a circulação de bicicleta na área ou via sinalizada. Letra D. Proibida a entrada ou a passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Vejam a questão. Vejam a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Proibido mudar de faixa de trânsito. Aqui está uma proibição. Se estivesse da esquerda para a direita, também estava certo. Que está sendo proibido mudar de faixa de trânsito da esquerda para a direita. Vamos para a próxima questão. Questão 23. Diante da placa... Aqui temos a placa. É a placa A38. Você entende que só passam veículos com... Letra A. Largura até o limite indicado na placa. Letra B. Altura até o limite máximo indicado na placa. Letra C. Comprimento até o limite indicado na placa. E a letra D. Largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. E... Comprimento até o limite indicado na placa. Neste caso, 3 metros. Perdão, aqui eu vou engano. Diante da placa... Desta placa... Que é uma placa de advertência. A alternativa correta é a letra A. Largura até o limite máximo indicado na placa. 3 metros. Eu tinha colocado anteriormente... Letra C. Mas... A correta mesmo é a letra A. Que está falando sobre largura. Largura até o limite máximo indicado na placa. Comprimento, se fosse... Aqui, 10 metros. Aí seria o comprimento. Mas, no caso, aqui é 3 metros. Aqui é largura. Vamos à próxima questão. Questão 24. Diante da placa, que temos a placa. É a placa A40. Você entende que existe... Letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível. Com barreira. Letra B. Uma barreira com passagem para veículos de tração animal. E letra C. Uma barreira com passagem liberada apenas para pedestres. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... E a letra D. Um bloqueio de pista. A alternativa correta é a letra... Letra A. Adiante um cruzamento rodoforroviário em nível com barreira. Vamos à próxima questão. Questão 25. Diante da placa, temos a placa. É a placa A41. Você entende que existe um cruzamento. Letra B. Com linha de bonde. Letra B. Em X. Letra C. Com barreira. Letra D. E com linha férrea. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Com linha férrea. Existe um cruzamento com linha férrea. É também chamado Cruz de Santo André. Forma um X, mas chama-se Cruz. Cruz de Santo André. Questão 26. Não é equipamento obrigatório de um veículo. Letra A. Para-choque dianteiro. Letra B. Espelho retrovisor interno. Letra C. Freio de estacionamento. Letra B. Pala interna de proteção contra o sol para o passageiro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Pala interna de proteção contra o sol para o passageiro. Veja que aqui está falando para o passageiro. Se fosse para o condutor, seria equipamento obrigatório. No caso, para o passageiro não é equipamento obrigatório de um veículo. Questão 27. Os para-choques dianteiro e traseiro dos veículos são equipamentos. Letra A. Opcionais que as fábricas colocam para que o veículo fique com melhor aparência. Letra B. E a letra D. Obrigatórios, cuja falta acarreta apenas a advertência verbal ao condutor do veículo. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... B. Obrigatórios, cuja falta constitui infração grave, passivo de multa e retenção do veículo para regularização. Questão 28. Os limpadores de para-brisa são equipamentos. Letra A. Destinados a melhorar a estética do veículo. Letra B. Operacionais para melhorar a estabilidade do veículo. Letra C. Acessórios, cuja falta acarreta apenas... Perdão. Acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Letra D. Obrigatórios, cuja falta ou não uso acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Obrigatórios, cuja falta ou não uso acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Questão 29. A falta de lanternas, indicadores de direção, dianteiras de cor âmbar e traseira de cor âmbar ou vermelha. É infração. Letra A. Punível com advertência verbal, somente se o veículo estiver circulando na estrada. Letra B. Punível somente com multa. Letra C. Punível com multa e retenção do veículo para regularização. Letra D. Não punível com multa, pois o condutor não é culpado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Letra C. Punível com multa e retenção do veículo para regularização. Questão 30. Qual a alternativa não corresponde a uma medida administrativa a qual fica sujito um condutor ao cometer uma infração? Letra A. Retenção do veículo. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Recolhimento da carteira nacional de habilitação. Letra D. Apreensão e inutilização da carteira nacional de habilitação. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra D. Apreensão e inutilização da carteira nacional de habilitação. Aqui uma dica que eu vou passar nessa questão. É a seguinte. Quando falar em medida administrativa... Medida administrativa. Todas as medidas administrativas... Veja lá. Grave isso. Começa com R. Letra A. Retenção do veículo. Começou com R. Letra B. Remoção do veículo. Começou com R. Letra C. Recolhimento da carteira nacional de habilitação. Começou com R. Então, quando começar com R... Lembre-se que é uma medida administrativa. Aqui só a letra D que não começou com R. Então, é a única que não é medida administrativa. A alternativa não corresponde. Mas... Vamos lá. Tinha quebrou o laitυo. Obrigado.